Oi pessoal, vou mostrar aqui para vocês uma pistola de Airsoft movida a mola, é uma cópia da Walter P22, ela tem toda em ABS, o mecanismo dela é manual, a energia dela é abaixo de 1 Joule e acima de 0,5 Joule, tem passo em metal, de tiro simples, ela tem uma boa precisão e cabine de beleza magazine é uma réplica autêntica. Ela é importada pela Action X, pistola Walter P22, Airsoft Umarex, mola plástica BB 6mm. Ela vem com o manual do usuário, instruções de uso da pistola de mola, vem também com o manual de garantia de cuidados de uso do seu Airsoft, onde você deve entrar em contato que tem e-mail, telefone caso tenha algum problema, no caso dessa aqui que é toda em ABS e a da série Sport tem apenas um mês de garantia e ela é uma cópia fiel da Walter P22. Ela vem também com esferas para teste de 20 gramas, branca e vem também um magazine extra, o magazine ou carregador ele é em plástico transparente, em ABS cabe 20 BBs. Dentro tem um pedaço de metal, um metal retangular para dar um certo peso a pistola Spring, então esse aqui é um carregador extra. No caso daqui, a alça em massa de milho é fixa, o cão ou o hammer é fake, ele não tem função nenhuma a não ser estética, o retém do ferrouro ou do slide, ele é em metal e ele só serve apenas para travar, ou seja, safety, segurança, free, livre. Ele é todo em ABS, gatilho é em metal, o guarda-mato é em metal, a armação é em ABS, o ferrouro e o slide também é em ABS. O retém do carregador é em metal e o carregador é em plástico ABS transparente com um peso aqui para conferir um certo peso a pistola Spring, tá? Ela é bem pequena, compacta e é uma cópia bem fiel. Aqui está escrito Walter, P22, energia acima de 0,5 joules, abaixo de 1 joule, calibre 6 milímetros, seria o Airsoft, tá? Ela é levinha para manobrar, cabe muito bem na mão, como eu falei para vocês, o cão é fake, apenas meramente ilustrativo, é em metal. A ponta laranja com manda a lei e o cano internamente é em metal também, tá? Mas a parte externa é em plástico ABS. Bem contido o tático aqui de 20 milímetros e é uma cópia idêntica à P22, ou seja, é um por um. Então a P22 de verdade é desse tamanho aqui. Ela é bem gostosinha e cabe muito bem na mão, ela é bem fácil de dar um pega nela, bom mesmo. Bom pessoal, está aí, é o Walter P22, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.